Vamos aqui com ela. Agora vai, né? Ela querendo prensar em algo e encontrar alguém. Ela só vai ficar correndo e tentando achar alguém pra prensar. Eu vou, tá aí ela perto. Vai? Vai, eu sei que eu tô sem massa. Olha o fake atrapalhando. Ô, bicho desgraçado, velho. Tá, a bichinha tá correndo, velho. Você tá doido. Tá doido. A senhorita virou um maratonista nata. Cuidado, ela vai te matar. Ah, não. Quem que tá falando é o seu, velho? É. Bom. Ela vai te matar ela até... Eu vou morrer. Bora, bora, bora. Ah, é. Pode repostar aqui, é. Tchau, senhorita. Eu falo. Você corre, corre, corre. Mas seu fim é o mesmo, senhorita. Podia ter deixado massinha, né, meu? Tem o de... Do passador. Nem pra isso você prestou, senhorita. Pelo amor de Deus, velho. Não tem mais limpando. Vamos proteger o... Vamos proteger o Ranker. Dá massa pra ele também. É. Deixa eu gravar aqui, senhorita. Que passada.